O ex-solto registrou-se no perterro do final de semana em Zandamela, distrito de Zavala, sul de Inhambane. Segundo a polícia, tudo começou numa brincadeira, quando um dos petizes, de 11 anos de idade, com recurso a uma corda, decidiu amarrar o seu amiguinho de 12 anos e, posteriormente, colocou numa árvore que, minutos depois, viria a perder a vida. Essas crianças são crianças vizinhas. O miúdo de 11 anos de idade pegou na corda, amarrou no outro menor, eles a brincarem, e pendurou-lhe numa árvore e este veio perder a vida. E daí ele fez uma cova, tanto é num local, numa casa não habitada, e depois enterrou o outro menor. Dada a gravidade do crime, o adolescente foi conduzido pelas autoridades policiais a um interrogatório, onde, tempos depois, deveria ser dirigido à sua casa. A Polícia da República de Moçambique, a nível da província de Inhambane, garante que o menor foi restituído à liberdade após o interrogatório, e, nesta altura, está em gozo familiar. Porém, decorem investigações para apurar as reais motivações que levaram o Petit a cometer este crime bárbaro. Fez-se a exumação do corpo. Dos vestígios lá encontrados, concluiu-se que, realmente, era o menor que teria protagonizado este ato. O menor, tal como me referi, que ele é iniputável, está, realmente, em liberdade, mas está arrolado no respectivo processo que o Ministério Público poderá se pronunciar. Porque este crime pode ter sido motivado por alguns filmes de guerra e de terror que as famílias assistem em suas casas. A polícia apela maior rigor na seleção de conteúdos para brincadeiras das crianças. E ele demonstra estar arrependido, estar com remorso daquilo que ocorreu, mas nós sabemos que ele, realmente, não sabia quais seriam as consequências daquilo que o jovem estava a fazer. Inhambane é uma das províncias que, nos últimos dias, tem vindo a registrar muitos assassinatos. O problema já preocupa as autoridades da justiça neste ponto do país.